Salve salve amigos e amigas! No vídeo de hoje vocês vão ouvir o som do Curió. Caso goste do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho e compartilhe este vídeo para que possamos fazer mais vídeos iguais a este. Desde já agradecemos a todos e vamos lá para o vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.